Música Boa tarde galera, com vocês aqui mais um La Tenda com Chef Hoje com uma receita deliciosa de família, a gente faz há anos E eu pensei, verão, fruta, carnes leves, a gente precisava de coisas do gênero Então o que eu vou fazer hoje? Um frango com manga Delicioso, assado, vocês vão adorar Ele fica caramelizado, é ímpar, é a maior delícia Vamos ver os ingredientes, vamos ver o que a gente vai precisar E é bico de fazer em casa, nós vamos fazer com o pé nas costas Vamos lá? Música Com relação a quantidade, vai fazer para uma pessoa? Então vocês vão precisar de menos manga, de menos frango Vão fazer para mais gente Eu sugiro pelo menos dois rolotes por pessoa com acompanhamento Gostam mais? Não, três E daí o número de filés que vocês vão precisar E o tanto de manga que também vocês vão precisar Porque a manga vai rechear o filé do frango Que por último vai ser envolto nessas fatias de bacon Para que a gente não perca a suculência do frango Porque a gente deu um temperinho extra aí na brincadeira Então vamos precisar de pedacinhos de mangas já cortados Para que a gente possa rechear o frango A quantidade exata de recheio para o número de filés que a gente for precisar E também uma fatia de lombo, de bacon filetado Para cada rolote de frango que vocês forem fazer Para temperar, sal, açúcar, pimenta síria, pimenta do reino Uma pitada de curry, orégano e a pimenta com a marie em conserva Vai dar um toque todo especial A primeira coisa que a gente vai fazer é marinar e temperar o filé de frango Então a gente vem aqui com sal Lembrando que a gente não precisa exagerar no sal Mesmo que a gente tenha uma fruta aqui no meio Porque necessariamente, agora ó, pimenta síria Isso é só polvilha, bem pouquinho Pimenta síria, só polvilha um pouquinho Pimenta do reino Também só polvilhadinha O curry Uma pitadinha Eu particularmente prefiro colocar na parte de dentro Do filé, onde ele vai a manga Porque eu acho que acentua bastante o sabor da manga E a gente consegue uma nota toda especial Então, eu não vou passar dos dois lados Passo só do lado da manga Por último, o que eu vou fazer? Eu vou pingar um pouquinho desse vinagre Que já foi maceradinho Que é da nossa pimentinha E a gente vai deixar esses ferezinhos descansarem não muito tempo Cerca de cinco minutos Porque eu não quero que eles desidratem À medida que você tempera uma carne e já não leva ela direto pra coxão Ela acaba desidratando, ela vai perdendo suco Não é isso que a gente quer Agora a gente vai fazer o que? Preparar a manga Pra poder rechear A gente só não pode ter uma manga muito fibrosa e muito verde Porque pra comer depois não vai ser legal A gente precisa de uma manga mais madurinha Mais próxima pro consumo Até pra que ela derreta melhor E a gente tenha quase um chutney dentro desse filé O que é o preparo da manga? Você vai pegar a manga Olha, como a gente tem mangas mais adoscadas e menos adoscadas Você deve estar perguntando O porquê do açúcar da receita Esse açúcar a gente vai misturar A gente vai jogar um pouco de açúcar sobre a manga Ainda assim, uma pitadinha de sal E aí vai dar quantidade Pimenta síria A gente também coloca um pouco Porque ela tem essa nota do amadeirado Que vai ficar bárbara Um pouco de pimenta do reino Por isso que eu falei que a gente não precisava temperar demais Por conta dos sabores Aqui a gente tem um pouco de orégano Então vocês também apertem Pra que a gente consiga liberar As propriedades aromáticas e de sabor Com toda a erva seca Vocês façam isso Dá uma apertadinha Que olha, já subiu o cheirinho Fica ótimo Vamos misturar aqui A gente vai incorporar isso Porque essa manga Que já tá temperada E que a gente tá trabalhando aqui Vai ser exatamente a manga Que a gente vai rechear o frango Então aqui ó Ela já tá toda bisuntadinha Tem o açúcar É esse açúcar que vai ajudar a caramelizar o prato Então a manga tá aqui com açúcar E aí agora a gente vai rechear o nosso frango A gente vai pegar agora os pedaços de manga E vai envolver com o frango Aí você tá pensando assim Uai, até aí beleza Tá tudo tranquilo, tudo bom Onde é que entra o bacon? O bacon vem agora Exatamente pra envolver esse filé Por isso que eu preciso do bacon de fatia Porque é ele que vai segurar O nosso roloteu, o nosso filé Pra que ele possa ir pro forno E não perder a suculência E ainda assim Dá uma gratinada legal E um saboreto Então ele vai ficar todo aqui Paradinho, quietinho Sem maiores problemas Suculento, gostoso, no ponto Sem perder o nosso formato E levar pro forno Por volta de 20 a 25 minutos Temperatura de 180, 200 graus Coberto com papel alumínio Por quê? Eu preciso primeiro que isso tudo se dessore Então o suco das frutas desce Ele marina tudo Cozinha esse frango Pra depois, a partir dos últimos 10 minutos A gente ter a parte de corar o alimento De terminar a nossa receita Então é isso 20 minutos, 25 minutinhos no forno Sendo que os últimos 10 minutos É aquele tempo de cora Então é onde a gente vai precisar Pra deixar o alimento bem corado Aquela casquinha crocante Que é o gostoso da brincadeira Agora a gente vai levar ele pro forno Gente, olha o prato pronto Um cheiro delicioso A gente só precisa fazer aquilo que a gente combina sempre Foi tão difícil, mas vale tanto a pena Então ó, espero que vocês tenham gostado Experimentem É um clássico lá em casa Funciona muito E eu acho que vai acabar ganhando o paladar de vocês Queria super agradecer o carinho de todos Agradecer a Carol O DJ Michael Todo mundo da produção Vocês são os amores Agradecer a todo mundo que para a gente na rua Pede receita Elogia o programa Então quer dizer, a galera tá ligadinha Tá assistindo E a gente tá aqui Na tenda esperando por vocês Pastas Águas Nas Junqueiras 500 Ou em Caudas Na Padração 47 Gente, vai ser um mega de um prazer E ó Tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado E até semana que vem Uma outra receita deliciosa Uma das minhas preferidas Que eu vou contar um segredinho Só pra vocês Beijão galera Agora com vocês Meninos Carol Michael Tudo de bom Beijão Ó Que delícia